Vai lá ali! Acaba com ele! É isso aí! Ah, por favor, acha mesmo que poderia passar pela defesa do Gara só se defendendo de um par de pesos? Gai, você é demais! Fala sério, Shona, essa cena é ou não é de arrepiar? Eu fico impressionado todas as vezes que eu vejo essa cena, independente se eu já vi ela um milhão de vezes. Claro, porque o Lee também é meu personagem favorito nos animes, então tem uma carga maior pra mim porque eu sou fanboy dele. Mas quanto será que pesava essas caneleiras que ele soltou? E qual seria a força dos seus golpes? Vem comigo que eu vou te contar. E pra saber quanto ela pesava, eu vou usar os cálculos de um usuário do Reddit, que supostamente é um astrofísico que calculou isso. Então eu vou supor que os cálculos dele estão certos só pra encurtar o vídeo. Basicamente ele calculou que o Lee tem 1,60m de altura, que ele soltou os pês numa distância de 9,8 vezes a altura dele. E que a altura estimada era de mais ou menos 16 metros do chão. E os pesos demoraram 1,5 segundos pra cair no chão, o que dá uma velocidade de 10,7 metros por segundo. E a conclusão dele com isso foi impressionante. Ele falou que os dois pesos juntos pesavam mais ou menos 4.600 quilos, aproximadamente. Então vamos basear nesse número aqui pra fazer todos os cálculos. Baseado nesse peso aqui que ele deu pra gente, qual que seria a força de impacto dos golpes do Lee, caso os pesos ainda estivessem presos à sua canela? Bom, e pra fazer esses cálculos eu vou levar as habilidades do Lee de uma maneira extremamente conservadora. Eu vou supor que ele tem o dobro da capacidade de um ser humano normal usando os pesos. E é claro, a gente sabe que o Lee tem muito mais do que isso, mas eu vou ser o mais realista que eu conseguir, supondo que obviamente ele consiga carregar aqueles pesos na canela. E pra isso eu vou me basear naquele documentário do National Geographic, do Segredo das Artes Marciais, que eles pegaram artistas marciais de diferentes modalidades e mediram a força e a velocidade dos seus golpes. Esse cara aqui que você tá vendo é um faixa preta de Taekwondo e ele foi o maior recordista tanto de tempo quanto de força de chute, do chute circular normal, que seria um chute normal que o Lee daria. E basicamente o tempo de chute dele foi de 0.3 segundos e a velocidade do chute dele foi de 219 km por hora. Então como a gente já combinou que o Lee vai ter o dobro da capacidade de um humano normal no ápice do seu treinamento, eu vou usar esses parâmetros aqui dobrados pra ver qual que seria a força de impacto dos golpes do Lee. Então lembrando, Shonen, pra calcular a força a gente precisa da massa vezes a aceleração. A massa a gente já tem uma aproximação, porque se as duas juntas pesavam 4.600 kg, uma só pesava 2.300 kg. E supondo que a perna do Lee ainda tenha mais uns 20 kg mais ou menos, a gente vai usar isso como massa pra ele acelerar. Agora a gente tem que calcular a aceleração da perna do Lee enquanto ele tava dando um chute. Só lembrando que eu vou dobrar os parâmetros de um ser humano normal. E fazendo os cálculos a gente vê que o tempo de chute do Lee seria de 0.15 segundos e que a velocidade do chute dele seria de 438 km por hora. E no final isso vai dar uma aceleração pra perna do Lee de 811.11 m por segundo ao quadrado. E agora que a gente tem isso é só jogar na fórmula. Então só lembrando que força é igual a massa vezes aceleração. A massa que a gente combinou pra perna dele seria de 2.320 kg. E a aceleração seria de 811.11 m por segundo ao quadrado. Isso daria uma força de chute pra ele de 1.881.775 N. E Johnny, só esse número aqui já seria impressionante. Mas a gente tem que lembrar de uma outra variável. A pressão. Sim, porque essa força não tá toda distribuída homogeneamente no corpo todo do Gara. Essa força toda foi distribuída em uma área pequena. O que aumentaria drasticamente a pressão do golpe do Lee. O que aumentaria o seu poder de penetração. Mas qual que será que foi a pressão de cada chute do Lee? A gente tem que lembrar que o cálculo da pressão é dada força sobre área. A força a gente já tem de mais de 1.800.000 N. Agora a gente tem que calcular a área de contato de superfície da canela do Lee. Então eu vou supor que o Lee segue as proporções humanas normais. E pra um ser humano de mais ou menos 1.60 m, a área de superfície da canela dele seria de mais ou menos 30 centímetros. Enquanto a largura que entra em contato com o oponente durante um chute seria de 10 centímetros. Então o cálculo é feito em metros quadrados. Então tem que transformar os 30 centímetros e os 10 centímetros em metros. Então vai dar 0.3 vezes 0.1. O que vai dar 0.03 metros quadrados. E agora é só fazer a divisão. E os 1.881.775 N do Lee dividido por uma área de 0.03 metros quadrados vai dar uma pressão total de 62.725.837 N por metro quadrado. Jovem, essa pressão é um absurdo. Só pra você ter uma ideia de quão absurdo é essa pressão, ele teria mais ou menos 21% da pressão que essas cortadoras de aço a jato de água usam. Essas cortadoras aqui, elas basicamente colocam água sob uma pressão extrema pra cortar a chapa de aço. Jovem, é água sob pressão cortando chapas de aço. E o Lee com um chute tem mais ou menos 21% dessa pressão. Fora a energia que ele transmite assim que ele dá o golpe. Eu não sei vocês, mas eu sempre achei que quem deveria ter ganho aquela luta era o Lee. E depois de parar pra fazer esses cálculos, eu tive mais certeza ainda. E agora, Shone, me conta aqui nos comentários. Você tinha noção que a força e a pressão dos golpes do Lee era tanta? E se você chegou até aqui e também é fã do Lee, tem um vídeo lá no meu canal do YouTube que fala se você poderia fazer o treinamento físico do Rock Lee, se isso seria bom ou não pra você. Se você ficou curioso, corre lá pra conferir. E se você gostou do vídeo, me dá um joinha aqui pra me ajudar. Se você quer ver mais ciência aplicada ao mundo geek, me segue lá no meu perfil pra ver mais vídeos como esse.